Os Estados Unidos se preparam para enviar mais 3 bilhões de dólares para ajudar e treinar, treinar e equipar o exército ucraniano. O anúncio do novo pacote deve ser feito nesta quarta-feira, o dia em que a guerra completa seis meses e a Ucrânia comemora o dia da independência. Depois de ser saudado pelos militares, a mensagem símbolo da resistência. Slava a Ucrânia! Herói, slava! Glória à Ucrânia, disse Vlodomir Zelensky pouco antes de um minuto de silêncio em homenagem aos mortos do conflito. No dia em que os ucranianos celebram a sua bandeira, o presidente prometeu hasteá-la novamente em todos os territórios ocupados pelos russos. Não pode ser a bandeira daqueles que não sabem o que é liberdade, disse em tom de desafio. O dia foi lembrado em vários países aliados, como o Reino Unido e também na Conferência da Crimeia, encontro daqueles que condenam a anexação da península pela Rússia em 2014. A Crimeia é parte da Ucrânia, não é parte da Rússia. A Crimeia é parte da Ucrânia, não é parte da Rússia, disse o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, que, ao lado do chanceler alemão, anunciou novas sanções contra os russos. Em Moscou, centenas de pessoas compareceram ao funeral de Daria Dudina, assassinada num atentado à bomba em seu carro. Ela e o pai são defensores da anexação da Ucrânia, que nega envolvimento no crime, apesar das acusações do crêmio. Há poucas horas do início das celebrações do dia da independência da Ucrânia, a embaixada dos Estados Unidos, em Kiev, emitiu um comunicado alertando sobre ataques russos iminentes a alvos civis do país. Na verdade, isso já vem acontecendo desde o início da invasão, há quase seis meses. Mas o fato de haver um comunicado nesse sentido da diplomacia norte-americana sugere que a situação pode ficar ainda mais grave. Um dia antes da invasão, os Estados Unidos também avisaram que um ataque russo era iminente. No comunicado desta terça, o Departamento de Estado afirma ter informações de que a Rússia intensifica esforços para atacar infraestrutura civil e também do governo no dia da independência mais importante e simbólico da história da Ucrânia.